Olá meus amigos, sejam bem-vindos para mais um Por Dentro do Acervo, quadro F, onde eu abro meu acervo particular e compartilho algo com os amigos. E lembrando, sexta-feira nós trouxemos a história do selo Diet Gramophone, um selo importante na música clássica, devido a sua alta qualidade nas gravações. E hoje eu resolvi trazer alguns discos que nós temos do selo no nosso acervo e também alguns discos de música clássica da Abril Cultural. Lembrando, amigos, gostaria desse conteúdo relacionado à história? Cogite se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse e quero acompanhar após a vinheta. Então vamos começar aqui com dois discos de 78 rotação em 12 polegadas do selo Diet Gramophone. Esse daqui é Rapsodia Ungara Número 2 da Orquestra Sinfônica da Bavari. Esse disco aqui é de 1951, comprado na casa Hertel. Ó. E nós temos Madame Butterfly, que é uma ópera do Puccini. Esse daqui é de 1940, esse disco. Em breve teremos os dois no canal, né? E agora vamos apresentar primeiramente essa coleção da Abril Cultural. Começando com esse LP do Vivaldi. Ele é... Eu não sei dizer direito o número dele. Esse daqui é o... Fascículo número 8. Até onde eu percebi, ele aparenta estar incompleto, por causa da... Da capa. Pode ser que não esteja. Ó. E a condição dele não está das mais perfeitas. Disco, na época, eu comprei ele por... Acho que foi por um real, cara. Isso há muito tempo atrás. É que foi um dos primeiros discos de música clássica que nós compramos para o acervo. Deixa eu arrumar o tripé aqui. Então nós temos esse daqui, que foi presente. Da série Grandes Compositores da Música Universal. Que é do Johann Sebastian Bay. Esse daqui não está numa... Boa condição, né? Esse aqui é o fascículo número 4. Tanto que eu evito tirar ele do plástico por causa disso. Ó. Na época, eles custavam 5 cruzeiros novos. Ou é cruzeiro ou é cruzado. Não, cruzado era... Coisa. Era... NCRZ. Ó. Aqui. Tirar ele aqui do plástico para mostrar para os amigos, ó. A condição dele não está das perfeitas. Esse disco aqui pegou umidade. Ah, foi umidade de presente por um amigo. Então. Ó. Ele até está solto aqui, a parte de trás. Isso aqui são um mono. Ó o selo vermelho. Então, aquele ali está completo. Ele é da outra versão. Vamos deixar ele aqui em cima. Porque esse aqui exige um pouco mais de cuidado para guardar dentro do plástico. Nós temos também aqui da enciclopédia Salvat, né? Alguns discos. Por exemplo, Ludwig van Beethoven em Rio em Cibemol Maior, né? O P97. Esse disco aqui é da Philips. É um disco estéreo. E foi a mesma pessoa que me deu. Esses discos aqui ela achou na rua. Esses discos aqui dela me deu os... Tudo que... Basicamente tudo que era de música clássica veio para mim. Ó. Não está em perfeito estado. Esse aqui é o volume número nove. Porém... Os discos estão em ótimo estado. O que sofreu foi as capas em si. Nós temos da... Grandes compositores da música Universal. O Offenbar, que é o volume vinte e três. Que já nessa época ele custava seis cruzeiros novos. Tá. Esse daqui é dos outros também, ó. Veio umas coisinhas interessantes, cara. A maior parte dos discos que estão com manchas de umidade, veio tudo desse amigo meu. Que ele resolveu presentear com esses. Esse aqui fui eu que comprei. Schubert. Com o volume dez. Essa coleção aqui eu estou tentando fechar ela. Um dia ainda eu consigo. Inclusive. Ó. Esse daqui eu... Eu comprei, mas eu comprei esse disco aqui por um real, cara. Então. Essa mancha de umidade aqui não... Não incomoda. Porque o disco está em perfeito estado. E o mais importante é o disco. E nós vamos para a coleção mestres da música. Essa coleção eu comprei ela... Esses discos que estão aqui eu comprei todos. Eu comprei num lote de... De discos que... Que até arrematou numa pessoa aqui da região. Se eu estava vendendo barato os discos, eu falei que eu comprei a coleção inteira. Nós temos o Cesar Frank. Esses discos são todos em capa get. Só que esse aqui tem uns... Uns probleminhas na capa também. Mas pelo preço que foi pago neles... Não me importam. Acho que eu paguei... Se você for pegar a coleção inteira da pessoa... Na época eu paguei 120 em... Mais de 200 discos. Aí nós temos também Mozart. Da série mestres da música. Esses discos estão com as capas todas avariadas. Mas como dito, pelo preço pago, eles estão até que bonitos. Deixa eu colocar ele... Deixa eu colocar o 78 RPM aqui pro lado. Vou colocar os discos em cima. Aí nós temos Schumann. 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 Aqui os concertos. A contracapa. Rashamann. Essa é outra coleção Que eu quero ver se eu completo Porque todos os discos Dessa série mestres da música São bons Nós temos Wagner Aqui Nós temos Esse daqui foi outro que foi presente Foi presente de uma amiga minha Ela comprou uns discos De um tio dela E esse foi o único disco de música clássica Que veio E como a pessoa não gosta Ela perguntou se eu queria E é óbvio que eu quero E nós temos esses daqui Da série mestres da música Que são da Deutsche Grammar Fon Que são discos duplos Aqui embaixo Elas são da Light Grammar Fon Por mais que o selo seja Philips Contra capa Contra capa É que alguns deles Saíram inclusive Com o tradicional selo Amarelo da Da Deutsche Grammar Fon Outros saíram Com o selo da Philips E aqui nós temos discos Que são da Deutsche Grammar Fon Tipo Robert Schumann Em Sinfonia Renata Abertura Manfredo OP 115 Que isso aqui é com a Orquestra Filarmônica De Berlim Sobre a regência de Rafael Kubelik Se diz que é de 1967 E no Brasil A Deutsche Grammar Fon Era distribuída Pela companhia brasileira De discos Tanto que ela tem O prefixo é muito parecido Com os discos Da Polidor Esse aqui Ainda está Com envelope De De papel original E Esse daqui Já é o selo Mais antigo ainda Quando eles tem Esse Papel Esse envelope De papel original Eu procuro guardar Porque É parte da história Do disco Nós temos Herbert von Karajan Em Brans Sinfonia Número 2 Com a Orquestra Filarmônica De Berlim Esse disco É de 1968 Ele já é Em estéreo Aqui Ele é de 68 Pela CBD Ó O selo E agora Que eu Estou reparando bem Ele tem A etiqueta Da loja A gente foi comprado Que é a loja A Musical Rua 15 De novembro 135 Curitiba Esse daqui É um daqueles Que sofreu Com problema De umidade Mas também Preço ridículo Veio naquele Lote Que eu comprei Depois é ridículo Mas dá para dizer Que foi um preço Bem baixo Mas era uma época Que quase ninguém Mais queria vinil Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia Número 14 40 Na verdade Em sol menor K550 E a Sinfonia Número 41 Em dó maior Que é o K551 Júpiter Isso daqui É pela Filarmônica De Berlim E a regência Do Carle Bon Disco Também é estéreo Disco Nacional Só que esse daqui É lançado Pela Fonogram No Brasil Disco Ele é de 1971 E nós temos Beethoven Sinfonia Número 4 Outro em Si Bemol Maior Op60 Que é pela Filarmônica Também De Berlim E a direção É do Herbert von Karajan Vou deixar Deixar eles aqui Ele também É estéreo Só que esse daqui Tem um plástico Tico diferente O envelope O envelope dele é um É um plástico branco Mas é o original dele Então a gente mantém Ó Esse daqui foi um dos primeiros discos de música clássica que eu consegui Esse cara do acervo do meu pai E quando Então esse aqui foi o primeiro Basicamente foi o primeiro disco de música clássica assim Que o De o primeiro do selo da Itchromophone que eu consegui E daí nós temos Outro disco do Beethoven Que é o Sinfonia Número 5 em Dó Menor OP67 Com a Filarmônica de Berlim E também com a direção do Herbert von Karajan Aqui esse daqui está Um disco que está bem conservado E ele é pela Phonogram Esse disco é de 76 Se eu não estou enganado Ó A real é de 1976 Não detendo os CDs do seu Só Temos Discos né E 78 rotações Não temos fitas também E nem compactos E isso meus amigos Gostaria de conhecer Essa parte do nosso acervo Fonográfico Quero ajudar o canal a crescer Inscreva-se em nosso canal Ative as notificações Marque em todos Assim você pega o nosso conteúdo quentinho Quando o mesmo sai do forno E nos auxilia a levar conteúdos Como esse A plataforma É de graça Você não paga nada E nos ajuda um bocado Gostou de conhecer esses discos? Acho que nós merecemos o seu like? Deixe seu like Seu like é importante Para o engajamento do canal E distribuição de nosso conteúdo Pela plataforma E assim como sua inscrição É gratuito Você não paga nada E nos ajuda um bocado Não gostou de alguma coisa no vídeo? Acha que nós Não merecemos o seu like? O YouTube não detendo A função dislike Mas só clicar em não gostei Ou simplesmente não clicar em nada E isso meus amigos Muito obrigado por assistir Mais essa transmissão No canal de quase ao tempo Eu sou Elton Rodrigues Me despeço dos amigos Até uma próxima transmissão E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau